Música Oi, eu sou o Sofake, que bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar um HGzinho de Kid Ninja aqui no Mush, beleza? Então vamos lá, já tô começando aqui em frenético, tem uns caras já aqui, tá de madrugada então não tem muito player, mas vamos tentar pelo menos conseguir umas kills, uns pvp da hora, tá ligado? E realmente tá bem difícil de pegar gameplay, tipo não é choro nem nada, tá ligado? Mas hoje em dia está uma parada muito chatinha de ficar gravando, tá ligado? Matei, boa, ui caramba, galinha, carai, sai fora galinha Meu Deus, ele é phantom, eu vou contra a galinha, vem galinha Vem a galinha Galinha parece que joga bem Ah não mano É 30 negros diferentes, vem Sabe, se você cair no buraco, ah não, se você cair no buraco, então é com nós mesmo O buraquinho aqui e o pai manjo Ah, ele é phantom, véi Ele saiu de lá voando no phantom? Que estranho Achei que o phantom daqui ficava com uma roupinha amarela Matei, beleza, GG Diz não tinha espada, mate Vou acertar aqui com a minha Joga, joga, joga Ih, beleza Ah, já tem os caras ali, mano Não sei nem porque eu peguei bússola, eu sou muito burro Só perda de tempo Ó, já vou matar o cara aqui com a skin de spop, né Porque, sabe como é, né É assim que funciona Nossa, mano, eu tô incrível 3 kills já Cadê o outro cara? Cadê o outro? Eu tô louco Quero kill, rapaz Quero kill, se não tiver kill, pra mim não tá bom Ai, caramba, deu um... Tá dando umas travadinhas Mas é porque eu preciso comprar outro HD Não porque o meu deu algum problema Mas porque... Preciso, tipo, dividir dois HDs, tá ligado? Um pra os vídeos e outro pros programas e tal Porque como eu tenho muito jogo baixado É... ele fica acontecendo isso Ele dá umas caídas por causa da memória Então agora pra você que se pergunta Por que que eu tô... É... Fazendo esse tipo de par... Por que que eu ia dar essas travadas assim? É por causa disso Por causa da minha memória Que eu tenho muito jogo instalado E... Eu precisava de uma memória só pra os vídeos E outra... Ah, ninguém pegou tempo, né Diz que ninguém pegou tempo Ah, ninguém pegou tempo Eu vou ter que matar o cara que tá aqui E aí, cara Beleza? Ah, ele é Snail, velho É, mas é de boa Tranquilo, o Snail não é OP Não, desgraçado Meu Deus, alguém vai cair nessa pressure plate Eu tô vendo tudo já Eu tô prevendo Eu tô prevendo que alguém vai cair na pressure plate Meu Deus Nossa, o cara é retardado Vai todo mundo morrer Tô vivo Eu fui o único que sobrevivi Eu fui o único? Meu Deus Meu Deus Eu tô vivo Eu peguei alguma coisa boa Não peguei nada Mas eu tô vivo Mano, é só nos meus gameplays que acontece isso Eu só tô vivo porque eu fiquei pulando igual um louco Mano, tem certeza que eu não tenho mais ninguém aqui, velho Eu não tô conseguindo acreditar que só eu vivi Meu Deus, velho Só eu sobrevivi Desse ataque Eu não tenho nada, cara Não, 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 cara Eu não tenho nada Eu juro que eu não tenho nada Não adianta me matar Eu não tenho nada Eu prometo Ai, ai, ai Ai, ele é uma lavinha Ele é uma lavinha Ele é uma lavinha Sai lavinha Por que ele tá usando skin de lavinha, velho? Você é idiota Você não viu que eu sou ninja, cara? Brincos Galera, eu xingo os caras tipo de zoeiro Beleza, matei Ótima kill aí Não sei Não, eu nem vou levar os blocos Não faz sentido Eu vou levar essa espada de madeira Não, é Vai que tem a Achilles Não Não vai ter a Achilles Achilles Fala igual BRzão agora, Adriano Vai que tem a Achilles Não, mas acho que não vai ter a Achilles São uns Ah, tem uns 6 kills Eu ia falar que era 6 horas 6 minutos de partida 1 kill por minuto Nossa, o cara tá frenético Tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Zenube Style Nossa, que nick Absurdamente, desenvolvidamente Intensamente bonito Beleza Beleza, já tô vendo o nick do cara ali Tranquilo, avontos Vamos descer já Opa, bom dia senhor O que o senhor estaria fazendo, senhor? O que o senhor estaria fazendo já, senhor? Ih, caramba Ele tá fazendo machado Matei E aí, esqueleto Vamos brincar De Eu te mato e você Trava meu PC Tá ligado Vem aí Beleza, os caras tão fazendo o V1 Tá, um lá contra o outro lá E eu vou encontrar esse carinha aqui Eita, o que aconteceu, velho? O que que esse cara fez? O que que esse cara fez? Nossa, achei que ia pegar a semente Daí eu já coloquei no slot 2 pra dropar Mas nem acabei pegando Foi esse cara aí que pegou Já sou preparado, tá ligado? Isso é uma coisa muito boa Que você tem que se ver no PVP, tá ligado? Que é Analisar todos os detalhes Tipo, eu já sabia que ia pegar lixo no 2 Mas eu acabei errando, né? No caso Não, não, não Deixa eu ver um, cara Deixa eu ver um Caramba Se eu não me engano Esse Z por X ali Foi um cara que apareceu Numa outra gameplay minha Que vocês falaram que o cara é de Youtuber Alguma coisa assim Eu não sei se era isso Se eu se começava com o Z E acabava com o X também Ou Ou não Ou pode ser que não esteja nada a ver Eu esteja falando muita besteira Vamos ver um Vou pedir um V aqui pra ele Não, vamos pro Dino Vamos pro Dino Vamos pro Dino Vem Vem Vai que o outro Seja Full Iron Não, não, não Vamos comigo Eu não sei qual é a situação do outro cara Tá ligado? Porque vai que ele seja o Full Iron Tá, vamos ver um V com esse cara mesmo E depois eu vejo o que eu faço com o outro Vai, bora Vai, vamos fazer um V um mesmo Então, bora lá Eu acho que esse cara joga bem, velho Porque pelo que vocês Eu não sei se era esse cara mesmo Eu só sei que terminava com o Z Eu acabava com o X Talvez seja escrito dele Depois ele colocou isso Sei que me falaram que Tinha um cara lá Que era Youtuber Alguma coisa assim e tal Ele é ninja também, esse cara Então a gente vai ficar Jogando um pra trás do outro Mas pelo jeito ele é tipo aqueles caras que usa Tipo, acaba o Kodal vou usar É, pelo jeito é Tipo, apesar de eu não gostar do kit ninja Eu acho que eu Tipo, eu tenho umas ideias Tipo, um pouco de noção de Do que fazer, tá ligado? Vou pegar umas sopas aqui do lado Mas não muito Peguei uma, tá ligado? Não, cara Você não vai chegar nessas sopas Desgraçado Ele indo pro ladinho também Que da hora Agora ele vai usar? Usou, beleza Ah, legal Não peguei nada de sopa Usou muito Errado, eu acho Eu já vou matar o zumbizinho Ah, deixa o porra do zumbizinho Vai O zumbizão tá atrás do cara Quer dizer, eu deixo pra ele matar Tem 3 mil zumbi agora É do The Walking Dead aqui Caralho Vacilei Vai logo, cara Morre logo Tem um monte de zumbi Aranha e bicho Atrave do cara Ah, velho Que tem que empurrar ele nos zumbis Ah, tinha muito burros aí Shift Primeiro não era pra usar Agora vai me bater Não? Ok Joga ele pelos zumbis, então Vai, cara Não, cara Nunca mais pegar o cogumelo Não, carinha Vamos jogar sério Jogar certo Quer dizer Jogar sério É Quer dizer, certo Complicado Tadinho do cara Só se ferrando com os zumbis Ai, caramba Esse cara joga benzinho, velho Ele tanca bem e tal Ele não tá dando muito combo Porque, tipo Eu tô desviando bastante Da mira dele E tal Por que que eu tô com tanta espada no meu inventário? Não tô entendendo Não bate nos zumbis não, cara Deixa os zumbis abusarem de você Beleza, comei pra água Que horrível O pior lugar que eu poderia ter jogado o cara era aqui Nossa, agora esse cara tá ferrado, velho O ruim Aí, matou GG Barra fake Evento Peraí, mano Deixa eu explicar essa parte mais ou menos O que aconteceu Bom, pra quem não entendeu Tinha só eu e o cara E o que aconteceu Foi que Tipo, basicamente Meu Minecraft crashou Então, pra não deixar de vocês ser um V1 final Foi um V1 com o Kyoha Que é um outro YouTuber Plus Que na real ele é Mod? Eu não sei se ele é YouTuber Plus ou Mod Mas enfim Vai ficar um V1 com ele Porque a gameplay tinha ficado muito curta Tinha ficado muito boa E eu queria realmente postar ela E... Mano, aquela cena do... Da... Do tempo foi épica Então eu quis postar desse jeito mesmo E... Então fica a batalha final Mesmo que não foi com o último cara e tal Mas... Sei lá, eu achei que ia ficar legal de postar Então é isso Desculpa realmente Pro cara Por não ter conseguido ir com ele Mas é isso Vamos lá Para um V1 final V1 final V1 final V1 final Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.